A gente olha aqui atrás Será que você não cai? Se eu botar a palma, você não cai Se eu botar a palma, você não cai Você quer que eu coloque ela aí, Bia? Você quer que eu coloque ela aí, Bia? Você quer ainda colocar ou você põe ela aí? Tá Puxa rápido, Bia, senão vai fechar Aí vai para trás Aqui, ó, tem que ir Você tá com medo? 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 É que eu tava com medo? Você tá com medo? Você tá com medo? Eu tô pensando que ninguém tá falando que é uma porta certa Eu também Eu queria te desistar Esse é o único problema É É Olha como É Assim é só Dias em setiais É 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 Eu não sei se dá pra ver se vocês estão falando Vocês estão meio longas Ahh, que bom É É É Ela fazia uma taca e ela fala que não vai sair. Não, então a única parte que eu não gostei dessa experiência foi andar de elevador. Eu não sei como as pessoas estão preguiçosas em cima de andar de elevador. Olha, quem quer assistir esse vídeo vai ficar com dor de cabeça e vai estar com joia, então fiquei falando. Chega de vídeo. Dá tchau pro vídeo que agora vai... Não!